E o Ministério Público de Jales recomendou que uma prática imobiliária que é feita na cidade seja cumprida à risca. O que não tem acontecido é que há 60 anos a família fundadora da cidade recebe uma porcentagem do valor de todas as vendas de imóveis. A Michele Bacelar mostra pra gente qual o motivo da polêmica em cima dessa taxa. Quando o Carlos explica para o cliente que na hora de comprar um imóvel em Jales, no interior de São Paulo, ele vai ter de pagar uma taxa a mais, corre o risco de ficar no prejuízo. Tem a cobrança do laudêmio. E o laudêmio é bastante reclamado. Porque essa cobrança, o comprador paga por isso, paga o laudêmio, e não tem nenhum benefício que traz pra ele. De uma forma ou de outra, acaba atrapalhando. Todos esses custos a mais da compra são fatores que interferem diretamente na transação imobiliária. A chamada taxa de laudêmio é cobrada na venda de cerca de 8 mil imóveis, localizados em dois bairros e no centro de Jales. Quem compra o imóvel precisa pagar 2,5% do valor que é destinado à família Jales, fundadora da cidade. O valor venal é estipulado pela prefeitura de cada imóvel para poder cobrar os impostos. Então, eles utilizam esse valor e mais 50% desse valor para cobrar os 2,5%. A cobrança é feita há mais de 60 anos. A Ordem dos Advogados do Brasil tentou acabar com a taxa em 2007. Segundo este conselheiro da OAB, desde 2003, com a reformulação do Código Civil Brasileiro, a cobrança se tornou ilegal. Nós não estamos falando mal aqui da família, nós só estamos dizendo que a enfiteuse, no ponto que chegamos, ela merece realmente ter uma decisão judicial sobre tudo isso que foi feito ao longo de anos, já tem quase uma década de estudos, sobre se essa cobrança realmente, ela merece, tem amparo, para ela continuar sendo cobrada da forma que está sendo cobrada. Agora, o Ministério Público de Jales quer que esse tipo de taxa seja aplicada da maneira correta. Essa cobrança só pode ser feita se esse tipo de transação já foi registrado na matrícula do imóvel em cartório, antes da mudança da lei. Este promotor explica que nem todas as cobranças são irregulares, mas centenas delas podem ter sido feitas em desacordo com a lei. Por isso, ele fez um pedido para que o cartório de imóveis da cidade suspenda a cobrança feita de maneira ilegal em dois casos. Há um argumento que nós entendemos que é completamente equivocado, de que como havia um contrato particular dos anos 50 ou 60, eles entendiam que poderia ser feito esse prosseguimento, essa espécie de uma convalidação agora, depois de 2003. Nós verificamos que houve pelo menos um registro em 2006 e um segundo em 2013. Não sabemos exatamente quantos são no total, mas o fato é que por se tratar de um direito real, e apenas por meio do registro pode ser instituído, na nossa leitura, que está de acordo com já outras decisões do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, é de que realmente não pode haver o registro de novas infiteuses depois de 11 de janeiro de 2003. Quem se sentir lesado ao pagar a taxa de laudênio pode procurar a Justiça. O Ministério Público, inclusive, pode ficar à disposição aqui para prestar esclarecimento e ajudar a pessoa a garantir os seus direitos. Os advogados da família Jales informaram que não receberam nenhuma notificação em relação a esse pedido de providências do Ministério Público. Já o cartório de registro de imóveis da cidade disse que recebeu o documento, mas que não sabe qual providência vai ser tomada. O processo continua correndo no Tribunal de Justiça de São Paulo.